Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um Assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico com os do ano Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te entender É incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um Assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico com o do ano Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder